Música Tá o tio aqui se divertindo com seu brinquedinho novo Vai que você fala Hum, tamborim em cima do prato Ó, já um desses vídeos que eu venho pra fazer propaganda lá do curso Harmonia com Consciência Não é à toa essa propaganda, é porque a gente tá adentrando a reta final do nosso curso Ainda vai ter um bocadinho de aulas, porque essa reta final é uma reta meio longa, sabe? O que é essa reta final? É uma imersão a cada um dos modos, sob quatro perspectivas, né? A função de cada nota dentro do modo, as sobreposições possíveis dentro de cada modo As pentatônicas pra cada modo e as aberturas quartais dentro de cada modo Quando eu terminar essa sequência de aulas, eu vou fazer um módulo de conteúdos extras Tipo harmonia negativa, a escala maior harmônica, alguma coisa sobre condução de vozes Vou também fazer um módulo de análises harmônicas, como o Jobim de Tetrispora, que eu tenho feito aqui no canal E aí eu vou montar um caderno de exercícios e montar um processo de avaliação Tudo isso depende do curso estar pronto, né? Pra eu poder fazer Porque aí a avaliação vai ser comigo, uma chamada de vídeo, a gente marca direitinho e tal Pra eu poder emitir um certificado pra quem concluir o curso Isso vai demorar um pouquinho pra acontecer ainda, porque tem um bocado de aulas, como eu disse É uma reta final meio longa, mas não deixa de ser uma reta final Eu já tenho mais de 100 aulas lá no curso, ele já é bem robusto em termos de conteúdo E eu tô vindo aqui avisar pra vocês que ele tá começando a se aproximar da conclusão Pois bem, hoje eu vou deixar uma aula pra vocês a respeito do modo dórico sobre essas quatro perspectivas E repito, esse mesmo formato de aula vai ser aplicado a todos os outros modos Eu tenho a impressão, modéstia à parte, que o curso de harmonia com consciência Tá entre os melhores cursos de harmonia que a gente tem hoje E é uma fonte de consulta pra você ter sempre, sabe? Mesmo se você assistir as aulas de cabo a rabo, vale a pena você ter o curso Igual a gente tem os livrinhos, né? Pra gente consultar de vez em quando E é bem isso que eu queria mesmo, sabe? Deixar um negócio bem respeitável Tá figurando ali entre os cursos de harmonia mais completos que a gente tem hoje Bom, se você quiser se cadastrar lá no nosso curso Você acessa www.canaljoambemol.com Você vai ter quatro opções pra pagamento Que é o pagamento mensal, um semestral, um anual e um pagamento único O vitalício que você paga uma vez só e tem acesso pra sempre Em todos eles o conteúdo é o mesmo O que muda de um pro outro é que no plano semestral e anual Eles saem mais baratos proporcionalmente do que o plano mensal Óbvio que a maioria das pessoas vai optar pelo plano mensal Porque ele sai baratinho por mês, né? 23,90 Mas se você fizer a conta, você vai ver que o semestral e o anual tem desconto E a vantagem do plano vitalício é que você paga uma vez só e pra sempre você tem acesso, né? Beleza, gente? Então eu vou deixar pra vocês aí essa aula Respeito do modo dórico Espero que vocês gostem Vou ficar brincando aqui com meu brinquedinho novo Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no nosso curso Harmonia com Consciência Essa é a primeira aula em que nós vamos, de fato, imergir a sonoridade de um modo A primeira coisa que eu quero mencionar aqui É que a ordem com que os modos serão abordados aqui na sequência de aulas Não é a ordem com que eles aparecem na escala Jônico, Dórico, Frígio, Lídmico, Solídio, Óleo, Locro, enfim Mas é uma ordem de relevância Ao menos na minha percepção do quão relevante um é em relação ao outro E eu decidi fazer desse jeito porque eu não queria que os modos mais utilizados em música popular Ficassem escondidos ali ou dissolvidos entre os demais modos, sabe? Por exemplo, você tá numa jam aí com seus amigos Aí vai rolar jazz, MPB, bossa nova, uma salsa, etc Você vai usar aí ao longo da tocada inteira umas 80 vezes, por exemplo, o modo Dórico E talvez você vai passar a noite inteira sem usar o modo Lídio com lona aumentada Então a ordem das aulas aqui vai considerar os modos em que provavelmente você vai usar mais Ao invés da ordem com que eles aparecem nas escalas Outra coisa pra eu mencionar aqui é que essas análises abordaram mais os modos contextualizados numa harmonia tonal Muitos dos pontos de vista, as perspectivas que a gente traçar aqui serão aplicáveis Tanto a harmonia tonal quanto a harmonia modal Mas o objetivo aqui é entender o comportamento interno de cada modo Quando ele tá inserido num contexto tonal Deixa eu falar rapidinho sobre isso Eu já falei em outras aulas, né? Tem outras aulas que eu falo da diferença de uma harmonia modal pra uma harmonia tonal E a ideia é que numa harmonia tonal há necessariamente acordes que se opõem Acordes de intenções opostas E a partir dessas oposições, né? Entre as sonoridades dos acordes nós chegamos nas cadências harmônicas Esse vai ser o ambiente ideal aqui pras nossas análises Bom, na primeira aula desse módulo de estudos eu trouxe aqui quatro perspectivas de análise, né? Pra cada modo Primeiro é a função de cada nota no modo Depois as sobreposições que um modo pode gerar Depois as pentatônicas possíveis dentro de um modo E depois as aberturas quartais possíveis dentro do modo Pois bem, o primeiro módulo a ser analisado Que a gente vai começar hoje aqui é o modo dórico O modo dórico é o segundo da escala maior Ele vai formar uma escala menor que tem sexta maior Então ele tem tônica, segunda maior, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta maior e sétima menor Originalmente o modo dórico se aloca sobre um acorde de função subdominante Porque como ele está sobre o dois da escala maior, né? O segundo grau é um grau de função subdominante Porém ele é muito comumente julgado sobre o um de uma canção em modo menor Como o corcovado, por exemplo O primeiro grau já é um acorde menor com sexta E sugere ali invariavelmente o modo dórico Então a primeira perspectiva, a função de cada nota dentro do modo dórico Essa primeira ideia, essa primeira leitura do modo dórico Vai determinar as outras três perspectivas, tá? A lógica é reproduzir um acorde menor Ou um acorde que já sugira o modo dórico Por exemplo, o acorde menor seis E reparar como cada nota do modo reage a ele Isso, como eu acabei de dizer, vai ser um fator determinante Acerca das outras perspectivas, né? As sobreposições, as pentatônicas e as aberturas quartais dentro do modo dórico Isso é fundamental para você construir um arranjo Fazer uma abertura de vozes Para você, por exemplo, escolher uma nota-alvo no meio de um improviso Qual nota enfatizar, qual nota esconder Aqui a gente vai entender como cada nota se comporta Qual é o efeito que ela causa dentro do modo dórico Pois bem, a nota característica do dórico é a sexta maior Pensando em dó, dórico seria a nota lá E isso não faz dela necessariamente a nota mais desejável Algumas vezes vai ser, ok? Sobretudo quando o acorde da base já tiver essa nota característica Se for, por exemplo, um dó menor seis Mas nem sempre Algumas vezes vai ser mais legal que o acorde Mesmo sendo dórico Não deixe a sonoridade do modo dórico tão na cara assim Quanto mais você insistir na sexta maior Sobre um acorde menor Mais evidente fica a intenção do modo dórico Às vezes você vai querer essa intenção bem forte Bem na cara mesmo E às vezes você vai querer só uma sombrinha Só uma ideia ali dessa sonoridade típica do dórico E quando for assim você passa rapidinho Meio despistado ali pela sexta maior Já a tônica e a terça menor São notas essenciais para o modo Porém elas são óbvias Elas são essenciais porque Porque a sonoridade de um modo é sentida a partir da sua tônica A tônica é um ponto de partida Para que uma determinada sonoridade se monte Para que a intenção do modo se monte Então é como as notas do modo reagem em relação a essa tônica E a terça menor dá o sexo do acorde O dórico é um modo menor O que define se o modo é maior ou menor é a terça Então ele precisa ter a terça menor em algum lugar ali acontecendo Para que a sonoridade do dórico seja plena Porém justamente por essas notas estarem tão ligadas A estrutura básica do modo Elas facilmente soariam triviais Ou soam triviais Quando estão em evidência Num solo por exemplo Ou quando é a voz do cantor A voz principal Enfim Ser trivial Às vezes é ruim Às vezes é o efeito desejado Mas inicialmente Apenas inicialmente Assim num pressuposto A gente pensa nessas notas A tônica e a terça menor Em lugares de menos protagonismo no arranjo Elas precisam aparecer Para que a sonoridade do modo Para que a intenção do modo aconteça de fato Mas quando são enfatizadas Ou quando elas estão na voz principal Do contexto musical ali Elas costumam soar meio óbvias A quinta justa Pensando em dó dórico Seria a nota sol Ela é a nota mais fraca do modo Ela, veja bem Ela tanto não é necessária Para que a sonoridade do dórico aconteça Quanto também não agrega praticamente nada À sonoridade dele É uma nota que se muito ajuda A dar corpo para o acorde Se você fizer a escala do modo dórico Omitindo a quinta justa A escala vai dar o mesmo sabor Vai dar a mesma intenção Se você fizer aí um dó menor Com sexta e com nona É um acorde do modo dó dórico E depois fizer esse mesmo acorde Omitindo a quinta justa Você vai ver que ele vai soar do mesmo jeito A sétima, a nona e a décima primeira São temperos ao dórico A sétima é um pouquinho mais estrutural A nona e a décima primeira São realmente temperos Mas todas elas são notas que vêm para agregar Elas são relativamente equilibradas Elas não vão soar mais fortes do que a sexta Que é a nota mais apimentada do dórico A sétima é a mais natural delas Como eu já comentei E a décima primeira é levemente mais instável do que a nona Ela mexe um pouquinho mais na sonoridade Ela agrega um pouquinho mais ao som do dórico Se você faz aí um dó menor com sexta Que é dórico Você pode tranquilamente enfiar a nona ali E jogar a nona por cima E o acorde vai soar com a mesma naturalidade Se tiver uma improvisação Você pode enfatizar a nona aí Sobre esse acorde menor seis também Que vai ficar perfeitamente natural Já a décima primeira Você vai com um pouquinho mais de cuidado Ela soa muito bem É muito legal um acorde menor sete onze Ou menor com sexta e décima primeira Mas é muito fácil também de acontecer De ela não contextualizar ali melodicamente Sabe? A nona vai bem sem precisar tomar cuidado nenhum A décima primeira Precisa ficar um pouquinho mais esperto Bom, então aqui a gente falou de todas as notas Do modo Falando na ordem aqui que eu abordei Vou olhar pra cá pra eu ver Falei primeiro da sexta Depois da tônica e da terça menor Depois eu falei da quinta justa Depois eu falei da sétima Da nona e da décima primeira E agora eu quero ilustrar a sonoridade de cada uma Eu vou deixar uma sequência de frases Sobre uma harmonia Sobre uma progressão harmônica Em que cada uma vai enfatizar Ou vai ser arrematada Em uma das notas do modo dórico Porque assim eu evidencio cada uma Pra vocês sentirem Essa não é a única maneira de lidar Com o comportamento da nota Mas é uma delas A nota do arremate da conclusão Ou meramente uma nota enfatizada Ouçam aí numa boa referência E prestem bem atenção Música 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 A segunda perspectiva É a das sobreposições Ao modo dórico Já deve estar aparecendo aqui na tela O campo harmônico do modo dórico E já sendo assim bem direto Imagina que você está tocando uma canção Que tem 20 acordes diferentes Independente da tonalidade Independente da análise De quem que é o centro tonal Quem que não é Qual que é a escala que está vindo Tal acorde Isso ou aquilo Aí um desses 20 acordes É o dó menor com sexta Ou dó menor com sétima e nona Você tem todos esses acordes Que estão aqui na tela Que são os acordes do campo harmônico Do modo dórico Como opções de sobreposição A esse acorde Que está rolando na base Esse dó menor seis Ou dó menor sete nove Enfim Você pode tocar por cima mesmo Isso tanto harmonicamente Pegar o acorde Fazer blam Tocar ele juntão Como melodicamente De arpejar o acorde Eu vou mostrar isso para vocês aqui Pegando o refrãozinho da canção Meu erro O refrão é a parte que diz Bastaria Ai meu Deus Era tudo o que eu queria Você disse o meu nome Não Aí agora tem esse dó menor Que é do modo dórico Abandone jamais Em cima desse acorde Eu vou fazer as sobreposições Do modo dórico Para vocês ouvirem como ela soa O primeiro cuidado Para se trabalhar Com sobreposição de acordes É não atuar Numa região Que se confunda Com o baixo do acorde As sobreposições São extensões São extensões Ao acorde da base Funcionam mais ou menos Como as tensões Na verdade o que elas fazem No fim das contas É produzir tensões Sobre o acorde da base Então você que é violonista Baixista Guitarrista Procure mapear O braço do seu instrumento musical Para conseguir montar tríades E tétrades Em regiões mais médias E agudas Mas qual que é o grande lance Dessa análise aqui Que a gente está fazendo O papel E a contundência De cada sobreposição Que o modo dórico Pode nos oferecer Assim como há notas Mais fortes E outras mais fracas Para a sonoridade Do modo dórico Há sobreposições Mais fortes Ou mais fracas Nesse sentido também É sempre bom lembrar Que isso de ser Mais forte Ou mais fraco Não é sinônimo De ser bom ou ruim De ser certo ou errado Tanto uma sobreposição Mais forte Quanto uma sobreposição Mais fraca Vai ser desejável Ou indesejável Dependendo do contexto E o que vai determinar A contundência De cada sobreposição É justamente a função Das notas envolvidas Em cada tríade Ou tétrade Que você vai usar Para sobrepor O acorde da base Por isso que a primeira perspectiva É a função da nota Que a gente já estudou Uns minutinhos Pois bem Todas as sobreposições Todos esses acordes Que vocês estão vendo No campo harmônico De dó dórico Que pegarem a nota lá Que é a sexta maior E a nota mais forte Do modo Essas sobreposições Ficaram mais fortes Veja que nós temos Por exemplo O acorde ré menor Como a opção De sobreposição O ré menor Pega as notas Ré, fá e lá O que essas notas Representam Para o dó menor Ré é a nona Fá é a décima primeira E lá é a décima terceira É uma sobreposição Bem forte Que encheu o dó menor De tensões E uma dessas tensões É justamente A nota característica A nota mais forte Do modo Que é a nota lá Sexta maior de dó Em contrapartida Há outros acordes No campo de dó dórico Que distorcem muito pouco Do dó menor Do acorde da base Por exemplo Mi bemol maior Ele vai ser bem menos Contundente Do que o ré menor Porque o mi bemol maior Tem as notas Mi bemol Sol e si bemol Em relação ao dó menor A nota mi bemol É a terça menor A nota sol É a quinta justa E a nota si bemol É a sétima Então se a gente Sobrepõe o acorde Mi bemol Ao dó menor A gente forma Simplesmente Um dó menor Com sétima Tem um fator Determinante Para a sonoridade De cada modo Não só do dórico Que é o uso Ou não Do trítono Dentro do modo Havendo o trítono Força-se a acidez Dentro da sonoridade Do modo Não havendo o trítono Força-se uma suavidade Veja que aí No campo harmônico De dó dórico A gente tem como opção Um acorde Fá com sétima Essa tétrade É formada pelas notas Fá, Lá, Dó e Mi bemol A nota lá É a nota mais forte Do modo dó dórico Então aqui A gente já tem A nota característica Além disso A gente tem ainda Enfatizado O trítono Lá, Mi bemol E por cima disso tudo A gente ainda tem A nota fá Que é a décima primeira De dó Lembrando que tudo isso É sobre um dó menor Porque a gente está falando Que é de dó dó dórico Então essa sobreposição É pegar bem pesado Mesmo com a sonoridade Do dórico O acorde Lá, meio, diminuto Também Vai pegar a nota lá Também tem esse trítono Lá, Mi bemol Então é uma sobreposição Também que soa forte Sobre o acorde dó menor Mas é um pouquinho mais branda Do que o fá com sétima Porque não tem a nota fá O lá, meio, diminuto É lá Dó, Mi bemol E sol Então a única nota Que distoa do dó menor Da tríade Dó menor É justamente a nota lá E aliás Essa é uma correspondência Bem legal para vocês fazerem Dó menor com sexta E lá, meio, diminuto É basicamente o mesmo acorde Só muda o baixo Em contrapartida Agora forçando o lado suave Do modo O dórico É capaz de gerar Um acorde sus Se você está tocando Uma canção em V Um dó sus Por exemplo Você pode considerá-lo Como um acorde Do modo dórico Nem sempre essa vai ser A melhor interpretação Mas muitas vezes vai A sobreposição Que incidiria nesse acorde No dó sus Seria o si bemol Tanto que existe Até algumas cifras Que o pessoal escreve Si bemol com baixo em dó Para querer dizer dó sus O acorde si bemol maior Tem as notas Si bemol Ré E fá O si bemol É a sétima de dó O ré é a nona de dó E o fá é a quarta de dó E uma última dica Aqui sobre sobreposições Que também vai servir Para todos os modos Pensa uma coisa O modo tem sete notas Então se a gente passa Por duas tríades consecutivas Conjuntas Uma na outra A gente já pega seis Considerando que já vai Estar rolando um acorde Na base da canção É praticamente certo Que só essas duas tríades Sobrepostas Sejam suficientes Para abarcar toda a sonoridade Do modo Para pegar todas as notas De tensão Sobre o modo dórico Ou sobre qualquer outro modo Se você estiver estudando Aqui pensando em dó dórico Eu vou sugerir as tríades Ré menor E mi bemol maior Com essas duas tríades A única nota Que elas não pegam É a nota dó Que por ser a tônica Por ser a fundamental Ali do modo A gente já deduz Que alguém Vai estar tocando Essa nota Em algum lugar Ré menor Pega ré Fá Lá Mi bemol Pega mi bemol Sol E si bemol Então só essas duas tríades Atravessam o modo dó dórico De ponta a ponta E a grande vantagem De pensar em apenas Duas tríades De sobreposição Para os modos É a memorização Isso simplifica muito O assunto E você consegue Resultados muito mais rápidos Principalmente Para quem trabalha Com improvisação Que precisa pensar rápido Você até atalhos rápidos É muito importante Então por exemplo Pintou um acorde Do modo dórico Aí você já pensa Numa tríade menor Num tom acima Aí estando nesse Ré menor Que é uma sobreposição Você joga mais Meio tomzinho Para cima Já cai no mi bemol Pronto E aí se você consegue Invertendo essas tríades Pensando que cada tríade Tem a posição fundamental Mas a primeira inversão É a segunda inversão Você consegue Ainda dar movimento Para essas sobreposições Se liga aí nos exemplos Para você entender isso Na prática Bom A terceira perspectiva É o uso das pentatônicas Possíveis Aqui dentro Do modo dórico Pensando na penta menor 7 Haveram três Uma sobre o primeiro grau Do modo dórico Pensando em dó dórico Seria dó Mi bemol Fá Sol Si bemol A penta menor 7 De dó Uma penta menor 7 Sobre o segundo grau Do modo Pensando em dó dórico Seria sobre o ré Seria ré Fá Sol Lá Dó E uma penta menor 7 Sobre o quinto grau Do modo Pensando em dó dórico Seria sol Então sol Si bemol Dó Ré Fá Como o dórico Tem como nota característica A sexta maior Então pinta também Como opção A penta menor 6 Partindo da tônica Do modo Partindo da fundamental Aqui no nosso curso Harmonia com consciência Lá no módulo 2 Nós temos duas aulas Sobre pentatônicas Se você tiver dúvida A respeito das suas construções Dá uma assistida lá Tá? Que vai ser bem Bem produtivo aqui Para essas aulas de agora A análise das pentatônicas Dentro de cada modo Passa pela mesma ideia Que a análise Das sobreposições É analisar a contundência De cada pentatônica Isso obviamente Leva em consideração As notas envolvidas Em cada uma dessas três pentatônicas As notas mais fortes As mais fracas As mais contundentes As mais mornas Enfim A pentatônica mais forte Para o modo dórico Vai ser a que está montada Sobre o segundo grau No caso de dó dórico Seria a penta menor 7 De ré Isso porque ela pega A nota característica do modo Que é a nota lá E pega também A nona E pega a décima primeira Que são respectivamente As notas ré e fá Vão ter duas notas Mais mornas Que é a nota dó E a nota sol Mas ainda assim Das três pentatônicas Possíveis dentro do modo dórico Essa é a mais forte Quando você quiser Forçar bastante A sonoridade do dórico Joga uma pentatônica Um tom acima No caso de dó menor 6 Ou apenas dó menor Você vai pensar Na pentatônica de ré As outras duas pentatônicas Pensando em dó dórico Seria a penta menor 7 De dó e a de sol Elas são mais brandas A de sol menor É um pouquinho mais temperada Porque vai pegar as notas Si bemol Ré e fá Que para dó dórico São respectivamente Sétima, nona e décima primeira Enquanto a pentatônica Menor 7 de dó Pega o si bemol E o fá Que respectivamente Seriam a sétima E a décima primeira apenas Então agora vocês vão ouvir Como essas pentatônicas Se comportam Dentro do modo dó dórico Beleza? Ouçam bem! Música A quarta e última perspectiva É o uso das aberturas quartais Como nós vimos na aula Aqui desse módulo de estudos Que foi dedicada Às aberturas quartais À perspectiva quartal Há uma grande abertura Para cada grande escala E o uso prático Das aberturas quartais São fragmentos Dessa grande abertura Pois bem Dó dórico Que é o modo Que a gente pegou aqui Como exemplo Ele é gerado A partir da escala De si bemol maior Então já deve estar Rolando aqui na tela A abertura quartal Completa em si bemol maior E o que nós temos Para fazer É pensar nos fragmentos Dessa grande abertura Que serão mais ou menos Contundentes Levando sempre em consideração A função da nota Que é a primeira Das quatro perspectivas Eu mencionei Na aula dedicada À perspectiva quartal Que as aberturas Podem ter três Quatro Ou mais notas E você é livre Para julgar Quantas você quiser Essa é a sua criatividade Que vai mandar O critério Que eu trago Aqui para a nossa análise É como cada uma Dessas aberturas Vai se comportar Em termos de sonoridade Em termos de intenção Aqui dentro Do modo dórico Então vamos lá Vou pensar em aberturas De quatro notas Que seriam as tétrades Quartais E as duas aberturas Mais brandas Partem do sol E do dó A abertura Que parte de dó Fica dó Fá Si bemol Mi bemol Aqui parte de sol Fica sol Dó Fá Si bemol Num contexto musical Onde esteja rolando Um acorde dó menor Na base Seja uma outra pessoa fazendo Ou se você for pianista Você está fazendo Esse dó menor Com a sua mão esquerda E a sua intenção É sobrepor Essas aberturas Entenda que você Agregaria O acorde dó menor Que é o acorde Que nos dá o modo O acorde da base Apenas uma sétima Que é a nota si bemol E uma décima primeira Que é a nota fá A abertura Que parte do ré É um pouquinho mais forte Um pouquinho mais temperada Ela fica ré, sol, dó e fá Então você agregaria A esse dó menor Da base As tensões Nona e décima primeira Que são a nota ré E a nota fá Todas as demais Aberturas quartais De quatro notas Vão pegar A nota característica Do modo dórico Pensando em dó dórico Seria a nota lá E por consequência disso Elas serão mais fortes Do que essas três aberturas Que a gente já viu A que parte do dó A do sol E a do ré Temos agora As aberturas Que partem do mi bemol Do fá Do lá E do si bemol Vamos falar delas aqui A abertura que parte Do mi bemol Que é a terça menor De dó Vai pegar as notas Mi bemol Lá, ré e sol Então agrega A nona e a décima terceira Ao acorde de dó menor A abertura que parte do fá Vai ter fá Si bemol Mi bemol E lá Ela é mais pesada Ela vai agregar A sétima A décima primeira E a décima terceira Ao dó menor A abertura que parte do lá Vai ser Lá, ré, sol, dó Ela agrega a nona E a décima terceira Ao dó menor E a abertura que parte Da nota si bemol Que é a sétima Do modo dórico Ela vai ter Si bemol Mi bemol Lá e ré E isso agrega A sétima A nona E a décima terceira Ao dó menor Eu quero que você ouça Como elas vão soar Preste atenção Na que você gostar mais E memorize o intervalo Que ela representa Em relação ao modo A décima terceira Tchau. Bom, pessoal, e por fim aqui eu queria só relembrar uma coisa que eu comentei no meio da aula, que é um divisor dentro do modo dórico e dentro dos outros modos também, que é a presença do trítono. Havendo trítono, seja numa sobreposição ou numa sobreposição quartal, uma abertura quartal, o modo vai ficar mais ácido. Isso pode ser a intenção ou não. Se não houver, fica mais suave e isso também pode ser ou não a sua intenção. Então, fique sempre ligado nessas aberturas quartais onde está a quarta aumentada, porque a quarta aumentada é o trítono a rigor, porque aí você faz uso consciente dessa abertura e manuseia com alguma consciência se você quer que o modo soe mais ácido ou mais suave. Na aula desse módulo que a gente dedicou às aberturas quartais, está designado lá onde está o salto de quarta aumentada em cada escala. Aqui, como o modo dórico é gerado a partir da escala maior, obviamente você vai olhar para o salto de quarta aumentada dentro da escala maior. A gente exemplificou a aula inteira sobre o dó dórico, então o trítono ficaria entre o mi bemol e o lá. Mantenha-se sempre ligado nisso, mantenha consciência sobre isso. Onde que está o trítono? Porque ele é um divisor de águas, nessa questão das sonoridades, no plural, que um modo pode nos gerar. Com o trítono soa de um jeito, sem o trítono soa de outro jeito, mesmo estando dentro de um mesmo modo, mesmo estando dentro do dórico. Perceba que dó sus é um acorde possível de ser gerado no modo dórico, mas soa muito diferente de um dó menor com sexta, que também é um acorde possível de ser gerado no modo dórico. Mantenha-se sempre ligado no modo, Mantenha-se sempre ligado no modo, Por hoje é isso daí, espero que tenha ficado tudo claro. Possivelmente essa é uma daquelas aulas que precisa assistir várias vezes, mas enfim, não se furte. Um abraço para vocês e até a próxima aula.